O que é isso? Palmera A récolar, ilícione 권 3 bateria sensório, muito agrape selectivo é mais asi que a terceira mas gennan one tem que utilizar 3 tereis bataryas? Evet. Bataryas tekli olarak mı takılıyor? Evet. Buras. Evet. Sensör ne yapıyor? Sensör ne mi yapıyor? Sensör... Parmağını kestirmiyorsun. Arasında sarmaç falan kalacak gibi olursa o devreye giriyor. Ama işte parası da daha fazla. Şimdi... Ben obla ufak bir gazında devreye alıyordum. Piresini ağzına F'ye koyuyorum. Parçayı. İkisinden ayrı ayrı düğmesi var. İki düğmeye bakmazsan... Pires inmiyor. Bir... 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 Almanı öldürmüş. Yalnız... Bakıvermiş. Bir... 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 O... Bir... Eee? o da budanmışları gösterakatnya Pra ver... Olha a câmera aqui. Cameraman... O da budenmam-o... Oh... O da budenmam-o... Agora eu vou botar a chavlo aqui Não estou ok Bem prática Sim 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 Bem, com o dedo com a palavra, aqui, com o dedo com o dedo com a porta. Pelo com o dedo com a porta na porta. Então, está funcionando com a porta. Então, está funcionando. Então, depois de Burda da denetlemeci adam var. Aloo, meu amigo. Alho meu amigo. Arvaij, a faca, levaij. Arvaij. Arvaij, eu, a faca, feita. Tama. A água da água do que eu vou para começar a ver... E aí nós fizemos muito bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok 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 ok